O documento que tivemos acesso refere que foram inicialmente lançadas duas iniciativas, linhas de crédito, bonificado e garantias públicas de crédito, que têm estado a ser implementadas em conjunto com os principais bancos nacionais desde junho de 2012. A nota indica que num segundo momento foi lançada uma terceira iniciativa, que consiste num Fundo Público de Capital de Risco, o FACRA, que no final de junho de 2013 foi capitalizado com cerca de 50 milhões de dólares para estimular o desenvolvimento de projetos competitivos num setor produtivo na sua fase inicial. Segundo o documento, até a data, um ano após o início da operacionalização da iniciativa de linhas de crédito bonificado, foram aprovados 101 financiamentos, dos quais 44 foram já disponibilizados, perfazendo um total de mais de 14 milhões de kwanzas aprovados e mais de 6 milhões de kwanzas disponibilizados. Esses financiamentos, refere ao documento, demonstram adicionalmente uma vasta dispersão nacional, existindo já projetos com financiamentos aprovados em 16 das 18 províncias nacionais e projetos com financiamentos disponibilizados em 12 delas. A nota lembra ainda que estes números mostram o considerável sucesso do programa, ou seja, o programa Angola Invest, alcançou valores bastante elevados de créditos concedidos, assegurou uma extensa abrangência territorial nos valores concedidos e inaugurou um novo paradigma de interação entre o Estado e o sistema financeiro. De igual modo, foram já preparados novos memorandos para a renovação do compromisso dos bancos na concessão de créditos e dinamização do programa, sendo que adicionalmente estão previstos no Orçamento Geral do Estado, 200 milhões de dólares para o programa em 2013, valor que será reforçado em 2014, com fundos adicionais. Assim prevê-se a continuação do vasto impacto do programa Angola Invest na economia nacional, proporcionando condições cada vez mais favoráveis para o sucesso do empresariado e para o crescimento de Angola.